Vamos para Provérbios, é no meio da Bíblia, capítulo é 16, versículo 25. No meio da Bíblia é Salmos, depois de Salmos é Provérbios. Provérbios, capítulo 16, versículo 25. Provérbios 16, 25. Diz, há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. A pessoa faz um planejamento, olha com seus olhos, não tem nada de errado, caminha. Se ele vê que tem algo errado, ele não entra, mas parece direito, e não é. Claro que eu não vou repetir agora, mas você viu, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 11, fala da torre de Babel. O que os homens pensaram? Olha, nós não podemos espalhar a terra muito grande, nós vamos acabar nos perdendo e vamos nos separar. Então, o que vamos fazer? Construíram uma torre e levar o pensamento de tocar até o céu. Parecia direito, mas não era aquilo, aquilo não era plano de Deus. Não deu certo para eles. Deus veio, confundiu a língua, as línguas, e eles se separaram. Então, há caminho que é o homem, parece direito. Falamos do caso de Raquel. Ela queria, tinha um filho, insistiu de ter o outro. Não é errado ter filho, mas Deus conhece a estrutura da pessoa. Ela teve um filho. Não é errado querer ter um filho. Mas sabe por que ela quis ter um filho? Porque a irmã dela também teve. Aí não é certo. Aí é um sentimento de inveja. Não pode. Ela deixou entrar uma barreira. Perdeu a vida ali. Aí nós estamos vendo hoje, estudando o filho pródigo. Vamos para Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse, um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua, uma terra distante. E ali despediçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, irresponsabilmente. O irmão dele, nós damos para chegar lá, vamos chegar, fala que ele gastou com as meretrizes. Mas não vai estar no mérito agora, não. Vamos ficar aqui assim. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra. E começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Naquela época, entenda, a carne de porco não era nem consumida em Israel. Por favor, deixo bem claro que não é para hoje. Se você gosta de um torrejo, você também gosta. Tá bom? Então, não é pecado, não. Se eu estou falando, naquela época, havia essa lei. A necessidade do povo em outra época. Então, não é para hoje. Ainda que alguns sigam, nós tudo bem, vamos respeitar as pessoas. Mas não tem problema, não. Não estamos vendo, não olhamos como pecado isso. O sangue, sim. Já aprendemos que o sangue não se come. Nem a carne sufocada. Quer dizer, a galinha, você não tem que torcer o pescoço dela. Tem que cortar e tirar o sangue. Jogar o sangue fora ali. Deixar o sangue e ir embora. Aí ele começou a padecer assim. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tem muito filho de Deus vivendo assim. Fazendo o quê? Vivendo no meio dos porcos. Quer dizer, vivendo no meio da sujeira. Vivendo no meio da mudícia. Entende? E não são poucos, não. Até que um dia a pessoa vai deixar a ficha cair. Um dia ele vai acordar. E ele acordou. Aí que começa a nossa mensagem. E caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe, Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ter chamado teu filho. Fazem-me como um dos teus trabalhadores. Guarde-se no coração. Fazem-me como um dos teus trabalhadores. Esse final da frase é importante. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Merece alguns esclarecimentos. Se eu errar contra você, não adianta só pedir perdão para Deus. Eu menti para você. Eu pequei contra o céu. Quando eu pecar contra o céu, eu pecou contra a palavra. A palavra diz, não mentais. A palavra de os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então, se eu mentir, eu estou pecando contra o céu primeiro, mas perante você. Porque eu faltei com a verdade com você. Então, não adianta eu pedir só perdão para Deus. Tenho que pedir perdão para você também. Veja o que ele falou. Ele pediu perdão, entenda bem, para o pai. Porque ele tinha realmente pecado contra o pai. Ele dizia, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aí. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa. Não tenha medo de se apresentar a Deus. Ainda que você tenha errado com ele. Ainda que você tenha pecado contra ele. Ainda que você tenha ido longe demais. Ele nunca deixou de ser seu pai. E nós temos que entender que ele é misericordioso. O nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele é bondoso. Quando Adão pecou, Adão se escondeu quando ouviu a voz de Deus. Tem muita gente que se esconde também quando ouve a palavra. Mas já que tem tanto, venha. Adão estava vestido de um avental feito com folha de figueira. E quando Deus insistiu em chamá-lo, porque claro, eu até brinquei aqui, que um amigo ficou assim, assim, o pastor Jair brincou e ficou assim, Adão, Adão, Adão. É claro, sabe por quê? Ele é Deus. Ele sabia onde Adão estava. Sabia ou não sabia? Mas ele queria que Adão se apresentasse. Não foi ele que errou com Adão, foi Adão que errou com ele. Daí ele tinha que se apresentar a Deus. Adão, então, ele insistiu, mostrando a misericórdia dele. Depois disse, Adão, sei onde você está. Mas ele insistiu e Adão se apresentou. Ele disse, eu ouvi a tua voz soar no jardim. Eu tive medo porque estava nu. Ué, você não estava vestido de um avental de folha de figueira? Não adianta. Se o homem errar, nenhum homem consegue cobrir a sua nudez. Ele tem que se apresentar a Deus. Não adianta fazer caridade, que é muito bom, mas não para apagar pecados. Caridade é muito importante. Isso, você fazer. É importante, mas não apaga pecados. O pecado só é apagado com a confissão com o sangue de Jesus. Falaremos na Santa Ceia. Então, coloque isso. Ele tentou, mas Deus tinha algo para ele. Claro que Deus o repreendeu, falou com ele, falou com Eva. Deu a sentença contra a serpente. Mas aí Deus fez o que com ele? Colocou sobre ele uma túnica de pele. Quer dizer, Deus tem sempre o melhor para você. Isso é importante. Então, Deus vestiu ele com o melhor. Deus tem o melhor. Ele colocou a melhor roupa. Mas, ele diz aqui, que é o mais importante agora. Colocou e disse, e ponde um anel na mão. Aquele anel era o anel da família. Não era um anel de graduação. Não era um anel, entenda bem, de vaidade. Um anel, uma joia. Não, era muito importante. E isso é importante para nós. Por mais que você tenha ido longe, você não deixou de ser filho de Deus. Você não deixou de ser filha de Deus. Ele não vai, não existe isso. Eu tenho explicado para a igreja que você nunca vai encontrar alguém falando, quem é aquele cara ali? Aquele cara que está nas drogas, está desse jeito, está desse jeito. Ele é meu ex-filho. Não existe. Filho é filho. Filha é filha. Não tem essa categoria ex-filho, ex-filha. Ex-pai, ex-mãe. Não tem. Ainda que ele tenha errado muito. Pastor Jaime, mas meu pai, eu não considero meu pai, não. Você está em perigo. Mas ele aprontou muito. Mas ele continua assim, seu pai. Ele nunca vai ser o ex-pai. Ore por ele. Consiga liberar perdão. Mesmo que ele tenha feito uma maldade com você. Consiga. Isso é muito importante. Porque isso está prendendo você, está segurando você, está amarrando a sua vida. Você está. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe. Não importa se o pai ou a mãe foi um prostituto ou uma prostituta. Se foi um criminoso, uma criminosa. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Como também, seu filho pode ter sido muito ingrato. Pode ter sido até mal contigo. Mas ele não é teu ex-filho. Ele sabia disso. Coloquem. Todos saberão que ele é meu filho. Ele não tem outra posição. Ele é filho. Filho continua sendo filho. E Deus não quer os seus filhos comendo a comida dos porcos. E não são poucas as pessoas que estão na igreja, não fica escandalizado, até no altar da igreja, que estão comendo a comida dos porcos. Por quê? Porque estão longe da casa do pai. Frequentam até uma igreja. Até pregam num púlpido, mas estão longe. Porque a casa do pai é aqui. É quando você deseja fazer algo fora da palavra. Você sabe o que diz a palavra, mas você diz, Deus, eu vou fazer. Eu vou me arriscar. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar para ver. E vai pagar. Você está se afastando de Deus. Você está indo longe da casa do pai. Vai parar no meio dos porcos. Vai parar naquilo que é proibido pela palavra de Deus. Vai se envolver com aquilo que é contra a palavra de Deus. E ele queria. Mas quando ele voltou, o pai está dizendo para ele, põe o anel e sandália nos pés. Aí é uma interpretação histórica que as pessoas dão, que o escravo comprado, ele ficava descalço. Ele não é. Ele é filho. Mas não vou entrar no mérito, não. E trazei o bezerro cevado. E matai. E comamos. E alegramos. Porque este meu filho, olha que bonito, este pronome demonstrativo, este, meu filho, é um filho que errou, filho que foi longe demais, mas é filho. Este meu filho estava em um campo, estava morto, perdão, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. Deus se alegra. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos servos e perguntou, o que é isso? E ele disse, veio o teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, insistia. Mas respondeu, ele disse ao pai, eis que te sirva tantos anos, sem nunca transgredir-te o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, nem irmão dele, este teu filho, que despediçou a tua fazenda, vivendo com as meretrizes. Ele coloca isso. Mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Tem gente que também não está comendo um cabrito sequer. Mas todas as minhas coisas são tuas. Ele é dono do ouro e da prata. Quando eu falo isso, já vem um engraçadinho e fala, ah, eles pregam a teologia da prosperidade. Não. Primeiro que eu não vou pregar a teologia da miséria, mas não é isso. Isso aí, alguém que cunhou, pessoal, essa frase, essa teologia da prosperidade, e uma, desculpe a expressão, muito bobinho, não, porque só pregam isso. Você que acompanha, eu prego a sua prosperidade aqui muito? Eu acho que quase não prego, eu quase não falo, entenda? Quase não falo, mas não é errado, não. Mas quase não cito prosperidade. Mas o pessoal cunhou isso e todo mundo, qualquer coisinha. Não, eles pregam, pelo contrário. Eu tenho dito o seguinte, se para você colocar um dinheiro no bolso, você vai perder o céu, fica duro mesmo. Porque duro você entra no céu, com dinheiro sujo não entra. Sem dinheiro algum você entra no céu, mas com dinheiro sujo você não entra. Duro você entra no céu, mas com dinheiro sujo você não entra. Então, desperta para isso, não existe de maneira alguma. Para com isso. Mas ele está dizendo, você não comeu porque não quis. Quer dizer, nós não temos porque não buscamos como deveríamos de buscar. Voltando, ele disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as coisas minhas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Qual é a moral para nós? Qual é a lição para nós? Nunca se alegre, irmão. Entenda, nunca se, perdão, nunca se revolte, porque uma pessoa se levantou. E às vezes, puxa, esse cara aprontou tanto e está bem agora. Eu não entendo as coisas de Deus. Eu não entendo essa misericórdia de Deus. Às vezes, não culpamos Deus, nós culpamos o homem. Mas sabemos que Deus, ele tem o comando de todas as coisas. Deus tem o controle de tudo. A Bíblia diz claramente, agindo eu, ninguém impedirá. Eu não vou impedir o agir de Deus. Mas tem gente que às vezes quer impedir. Não, esse cara aprontou tanto, aprontou, mas se levantou. Você já ouviu falar de Manassés? A Bíblia fala uma coisa muito importante, rápido. Segundo Crônicas 33, 9. Veja comigo aqui o que diz. Diz assim. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior que as nações que o senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Errou muito. Onze, onze, por favor, onze. O que o senhor trouxe sobre eles, os príncipes do rei da Síria e os quais perderam Manassés entre os espinhais. E o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Doze. E ele, angustiado, orou de veras ao seu Deus. Vamos lá, pessoal. E humilhou-se muito. Perante o Deus e os seus pais. Treze. E ele fez oração. E Deus se aplacou para com ele. E ouviu a sua súplica. E o tornou a trazer a? Jerusalém. E ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o senhor é Deus. Quer dizer, ele errou muito, mas se humilhou muito. Por isso Deus restituiu o reino. Tem gente que não fez o que o Manassés fez. Não fez o que o filho pródigo fez aqui. Entenda bem. Mas não se humilha diante de Deus. E quando vê alguém se levantando, não entende. Eu não entendo por que essas coisas acontecem. Porque a misericórdia de Deus é grande. Porque a misericórdia de Deus está acima da nossa compreensão. Porque o amor de Deus excede todo o nosso entendimento. Mas deixa eu citar uma coisa que não é boa. Que é isso, pastor Jairo? É o livro de Mateus, capítulo 8. Rapidinho para você. Porque o título de filho de Deus não leva você para o céu. Não? Não. Olha o que ele vai dizer. Isso é o versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Não estávamos só dos filhos de Israel aqui. Filhos do reino. O reino está com reino em marúsculo aqui. A pessoa aceitou Jesus e ela acha que a hipergraça está sobre ela. Que o que ela fizer de errado, não há mais condenação. Até cita a Bíblia, Romanos 8.1, não há condenação para o cristão, mas se a pessoa não está em Cristo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você pode ser filho, mas se você, você não vai deixar de ser filho, o pai vai esperar por você até o último momento da sua vida. Mas se você não voltar, no juízo final, você vai para as trevas exteriores. Mas eu era filho de Deus. Era, mas foi para fora da casa do pai, se afastou e não voltou. Tem que voltar. Isso é sério, mas eu tenho que falar isso. Não pense que título de filho de Deus garantiu você no céu. Não. Quem perseverar, até o fim será salvo. É o livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, que eu comecei no outro culto. Oséias depois do Daniel, é fácil de achar. O versículo é bem conhecido nosso. Mas tem detalhes aqui que temos que explicar. Ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Deus não falou o povo idólatra, o povo ateu, o povo feiticeiro. Não, isso é o meu povo. Pessoas que frequentam a igreja. Pessoas que estão na prédia de Deus. Mas são destruídos por falta de conhecimento. Então, por isso que nem sempre, entenda, é um pecado. A causa daquele mal, às vezes, é a falta de conhecimento. Porém, o pior está agora. Porque tu rejeitaste o conhecimento. E a pessoa vez rejeita. Ouve a palavra. Não, não é desse jeito. Ou procura nem querer ouvir a palavra. Nem procura saber o que diz a palavra de Deus. O missionário pregou essa semana. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Você não pode guardar o que não tem. Chega o final do mês, o dinheiro acabou. Você conseguiu guardar? Não. Como é que você vai guardar se você não tem? Não é verdade? Então, eu tenho que buscar aqui, na palavra de Deus, o conhecimento. E eu não posso rejeitar o conhecimento. Eu tenho que pegar e colocar dentro do meu coração. Deus, eu quero essa palavra comigo. Aí ele diz. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Misericórdia. Para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Nós vamos para o Novo Testamento. O que nós vamos fazer? Na segunda carta de Pedro, o padre Pedro vai falar sobre isso. Sobre o conhecimento. E vai nos dar várias lições. Ele diz. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Sempre é bom lembrar. O Pedro aprendeu com Jesus. Jesus disse, aprendei de mim que sou? Márcio. E? E o Pedro aqui está sendo humilde. Ele está dizendo aqui, servo e apóstolo. Então, antes de ser apóstolo, ele era servo. Servo. Mas você não pode se intitular servo. Ele está falando aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus era guardada por ele. É aquele que Deus pesava lá, guardava a palavra. No livro de Romanos 6, 16, eu sempre gosto de pegar para vocês. Não sabeis vós que a quem vos apresentavam por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis. Então, servo a quem obedece. Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e salvador de Jesus Cristo. Ele estava presente lá naquele caso da figueira. Ele que falou com Jesus, Senhor, olha a figueira que toma o suacho. Lembra o que Jesus disse? Tem de fé em Deus. Porque em verdade, eu vou dizer que qualquer que disser a este monte, é que te lança, ele diz, qualquer, mas tem que ter fé em Deus. Então, a minha fé, a sua fé, a nossa fé é igualmente preciosa. Não, você tem mais fé do que eu. Não, Deus vai dando a medida de fé, me diga que você vai ouvindo e vai se entregando, vai colocando a palavra de Deus em prática. Já ouviu falar que é dando? Que se recebe. Não, não pense em oferta, não. Quanto mais você recebe a palavra e você dá a palavra, mais você recebe. A sua fé vai crescendo. Agora, gente, o que houve? Para que você vai receber tanta fé? O que você vai fazer com tanta fé? Você tem que começar a praticar a palavra de Deus. Isso é uma lei de Deus. Quando você começa a praticar a palavra, começa a dar... Tem gente que é assim. Ele pega uma revelação de Deus e já passa para os amigos. Mas tem gente que não. Que bonito, aleluia, glória a Deus. Não. Reparta o pão. Aprenda a repartir o pão. Você vai ver se a sua fé não vai crescer. Então, a fé é igualmente preciosa para todos. Agora, à medida que você vai colocando a sua fé em ação, você vai tendo mais de Deus ainda. Ele diz, agora que vem, graça e paz vos sejam multiplicada. A graça é o agir de Deus. É muito mais do que o favor e merecer. Porque tudo de Deus nós não merecemos. Tudo é pela graça mesmo. Quer dizer, pela misericórdia. Mas a graça é a obra redentora de Jesus Cristo que ele fez a nosso favor. Nós somos salvos? Pela graça. Por essa obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não por merecimento. Aí ele diz, paz é um sentimento não como dos homens. Lá em João, capítulo 14, versículo 27. Olha o que Jesus falou da paz. Olha o que ele diz para nós aqui. Ele diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se tome o vosso coração, nem se atemorize. Fiu o que ele deixou? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não é a paz do mundo. É a paz que vem dele. Essa paz, o Paulo fala aos filipenses, 4, 7. Que ela excede todo o entendimento. Lembra disso aí? Olha o que ele diz. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. É essa paz que ele está falando para nós que nós devemos de ter. Devemos de praticar e tê-la conosco em todos os momentos. É importante. E ainda, Efésios, capítulo 2, versículo 14, já. Deixa eu pegar aqui que eu não coloquei, não. Isso. Porque ele, o Senhor Jesus, é a nossa paz. Então, não é essa paz que o mundo... Não. A paz é um sentimento que está dentro de você, que te dá segurança. Por isso que ela excede todo o entendimento. Eu costumo brincar assim, que a pessoa diz, rapaz, no teu lugar eu estaria maluco. No teu lugar eu estaria doido. Não, Deus, ô amigo, a situação é grave realmente, mas Deus está comigo. É essa paz que está contigo. E você enfrenta um diagnóstico, enfrenta um problema financeiro, um problema familiar. Puxa, você tem, como eu falei, um filho está nas drogas, um filho está na... Quando diz, rapaz, você está falando, mas eu estou sabendo disso. Realmente, é uma luta que eu tenho. Mas eu não perdi minha paz, porque ele é a minha paz. E eu não saí dele, eu continuo andando com ele. Então, repetição aqui. Mesmo estando em guerra, você tem paz. Mesmo tendo grandes lutas, você tem paz. Porque ele nunca te deixará. Ele é a sua paz. Então, elas serão multiplicadas. Como? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Lembra no início? O povo está sendo destruído? Porque ele falta? Você vai buscar o conhecimento. Conhecer o quê? A Bíblia é sagrada. Você vai abrir as escrituras. João, isso eu li no culto anterior. João 5,39. O que é que diz? Examinai as escrituras, porque vós cuidassem nela a vida eterna. A vida eterna é a própria vida de Deus. Você encontra a vida de Deus nas escrituras. Você examina, você vai buscar, você vai querer mais dele ainda. E diz, e são elas que de mim testificam. Então, examine, busque, adentre nas escrituras que você vai crescer mais. E ele diz assim, pelo conhecimento daquele que vos chamou, por sua glória e virtude, seu poder. Essa palavra virtude é aquela que Jesus usou. Eu senti sair de mim? Virtude, quer dizer, poder. Recebereis? Virtude. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo, Atos 1,8. É a mesma palavra, poder. Então, aqui ele está dizendo, por sua glória e poder, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas. Não são pequenas, não. São grandíssimas e preciosas promessas. Para que por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Promessa aqui, são declarações também. O mundo não entende, rapaz, mas como é que é isso? Ele não entende, porque ele tem a natureza, ele escapou. Ele faz parte, assim, fazendo parte da natureza divina. Quando eu falei no culto, o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de só homem. A pessoa diz, mas Deus não tem mulher, Deus não tem esposa. Não, é a natureza da palavra. É a vida de Deus que está aqui. É o tipo de vida que Deus tem para o homem que está aqui. Não tem outro jeito, é aqui. Por isso, rapaz, mas no seu lugar, não sei o quê. Imagine, eu fiz até uma brincadeira, a moça muito bonita, né? Mas muito linda mesmo. Piscou o olho para ele e falou, está amarrado o satanás. E o amigo, que satanás? Para a mulher bonita dessa satanás, aonde? Não, rapaz, não é a mulher que é satanás. É satanás, é a ação do diabo que está usando, porque ela sabe que eu sou um homem casado. Ela sabe que eu sou um homem que tem um compromisso, entenda bem. Ou ela é uma mulher compromissada, ela é uma mulher casada. Então, isso é demônio, é um demônio que está ali. Mas ele não entende. Mas é mais do que rejeitar o demônio, é porque você tem uma natureza que é diferente. Como também, você leva desaforo para casa. Você está preparado para tomar um tapa e receber do outro lado. Quer dizer, isso não quer dizer que você vai ficando na cara para alguém bater, não. Você vai ter lutas, afrontas, e vai perdoar, irmão. E vai receber outro tapa, quer dizer, outro afronto. Jesus misericórdia, que essa pessoa se arrependa, da minha parte, se eu vou liberar o perdão. Eles não entendem, ah, você tem sangue de barata? Não, eu tenho sangue de Jesus. Por isso eu acho dessa maneira, porque é algo da palavra. A palavra faz você participante da natureza divina. Mas tem que correr. Pelas quais não tem grandíssima promessa, para que por elas, fiquei participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência, que é o desejo natural desenfreado do homem. É a tartaruga e o escorpião. A velha fábula, que o escorpião pede ajuda para a tartaruga, disse, não, vou te dar ajuda, que você não respeita ninguém, você vai me dar uma ferroada. Ela disse, eu juro, eu prometo, eu estou precisando da senhora. Ele queria passar para o outro lado do rio, escorpião, não nada. Ela disse, tudo bem, o senhor prometeu, olha lá. E ele foi no casco dela, no meio do caminho, rio correnteza abaixo, quando ele viu aquele pescoço carnudo, ele não aguentou e, bum! E ela morrendo, que dor. E ele também morrendo, mas, senhor escorpião, o senhor prometeu. Sendo muito, doutaruga, é a minha natureza. É a natureza do homem, pecado. A natureza cristã é outra. Quando você foi batizado, se você foi batizado aqui, eu sempre digo, está sendo sepultado o velho homem. Você está sendo despido, despojado, entenda bem, da natureza do pecado, do corpo do pecado e da carne. É muito lindo isso. Aí ele diz, mais ainda, ele diz para nós, final agora, e pela consciência que há no mundo, e vós também, pondo nisso mesmo, toda a diligência, acrescentai a fé, a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, o domínio próprio, e a temperança, a paciência, a paciência, a piedade, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver aumentar essas coisas, vos deixarão de ser ociosos, nem esperes, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você viu, já ouviu falar, você tem o arroz, tem o feijão, mas você põe os ingredientes, você põe lá, tem gente que gosta de coentro no feijão, já comeu coentro no feijão? Eu fiquei um tempo na Bahia. Você tem baiano aqui? Baiano, não gosta de coentro no feijão, não é? Mas eu nunca, eu não lembro, não tinha lembrado, na minha infância, ter comido coentro no feijão. Quando eu fiquei pela igreja, eu falei, mas esse feijão aqui é diferente, não é? Não sei o quê, tinha coentro no feijão, porque eles levam, botam coentro no feijão. Vai acrescentando, outros gostam, a minha mãe gostava de alho, né? Cebola, assim, botava assim, só temperava naquilo ali, ficava feijão da dona Tereza, a gente fica, ó, cheirinho do alho, né? Então vai acrescentando, então a gente tem que acrescentar isso que ele está falando, para quê? Para você participar das coisas de Deus. Vamos voltar onde nós começamos, pessoal, aqui? Oséias, mas agora é no capítulo 6, no versículo 3. Oséias, no capítulo 6, Oséias, que é depois do nosso amigo Daniel. 6, versículo 3, diz, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos no Evangelho, prossegue em conhecer, vai ser conhecer mais. E quando chegar, você vai falar como sabe, mas não conheço nada ainda, tem que conhecer mais. Vamos conhecer a totalidade na eternidade. Uma pessoa perguntou, mas vai ter hierarquia no céu? É, tem pais, tem filhos, tem Espírito Santo, mas há Bíblia diz que não sabemos ainda como havermos de ser. É muita coisa que a mente humana não conseguiria captar. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Nunca, nunca você ficará aprisionado. Ah, mas isso aqui foi muito lindo que Deus nos deu. Olha, nós vamos crescendo cada dia mais. Às vezes ficamos chateados, porque oramos e não fomos curados. Mas, amigo, Deus cura pela fé, mas Deus cura pela ciência também. Verdade? Uma moça disse, pastor Jaime, eu não entendo, eu sou de Jesus. Por que eu tive que colocar o marcapasso? Eu disse, é, por que o Daniel foi para a cova dos leões? Mas Deus foi com ele. Então, nós vamos conhecendo mais e vamos prosseguir. Quer dizer, nosso entendimento vai crescendo. Como a alva vai ser a sua, Deus sempre vai dar uma saída. Ele disse, se não é a sua fé em oração, Deus pode preparar um profissional da área para você. Lembra do nosso irmão, quando eu olho para aqui, que ele estava sentado ali. O irmão ficou diabético, a diabetes te compensou, ficou fora do controle. E ele perdeu a visão. E ele fez uma oração. Jesus, a minha fé está tão pequena, não estou conseguindo ser curado. Me dá um médico para tratar bem de mim. Deus deu uma médica. Mudou a alimentação, mudou o remédio. Enxergou, voltou a enxergar. Se passou, eu vivo, não. Toma uns remédios, mas vivo, normal. Mas onde eu estou dizendo? Sempre haverá uma saída para você. Não fique ansioso, inquieto. Pode ter certeza. Deus dá a direção. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. E a Ele. E Ele a nós virá como a chuva. Como a chuva será hoje. Quer dizer, no tempo certo que rega a terra. Essa é a palavra. É a palavra.